Eu estou aqui na sede da TV Vitoriosa em Uberlândia para agradecer a você telespectador que participou da promoção com os nossos parceiros comerciais William Motopeças, Mississippi Materiais para Construção, Viva Clean, Clínica Odontológica e Lojas Prado Foram sorteados 4 kits churrasco, 4 videogames e esta moto no bolo de todas as lojas O sorteio foi feito aqui no estúdio do programa Linha Dura, olha aí Beleza, boa sorte para você, pega um aí Priscila Cidade de Uberlândia, a rua é Orlandina Ondina Ganhou o Daniel Quantos cupons você preencheu? Acho que mais ou menos uns 15 15 cupons? 15 Então a sua chance era bem grande Bem grande Agora você esperava ganhar a moto? Não, de jeito nenhum E agora, vai vender? Vou vender, vou vender Essa ou a que bateu? Essa aqui, zero Quanto que é nela? 7 mil Te dou 5, você deixa ela aqui 7 mil Luciano, valeu a promoção para o William Motopeças, você está representando o William aqui, foi muito bom? Valeu sim, com certeza a promoção foi muito proveitosa, inclusive trouxe novos clientes para a loja O Daniel é a primeira vez que tinha ido lá e teve a sorte de você ganhar a moto Ok, olha aí, a primeira vez que você tinha ido ao William Motopeças? Primeira vez Já ganhou? Já ganhei Então você vai participar de outras promoções por lá? Com certeza É, o William é um garoto muito bom, comerciante Priscila, vem cá Vem cá A Priscila representa o nosso marketing e vai entregar agora aqui ao Daniel O que é aí, Priscila? Aqui tem um kit dele, né? Com uma chave, a outra chave reserva está na moto E a nota fiscal Então parabéns, Daniel Aqui ó, está recebendo, está recebendo a nota fiscal da moto Aqui o manual da moto 7.200 reais custou a moto Dessa promoção com os nossos parceiros William Motopeças, Mississippi Materiais para Construção Viva Clean, Clínica Odontológica e Lojas Prado E você que acompanha a nossa programação, fique bem atento Que vem uma nova promoção por aí, posso falar já ou não? Ainda não, surpresa Fique atento na nossa programação